Fala minha gangue, hoje estamos aqui no nosso GTA V Online e vou fazer um túnel de slowdown, olha essa imagem aqui, túnelzinho dentro do slowdown, é isso mesmo pessoal, como vocês viram nessa imagem, a gente vai pegar o casco, o casco é esse carro aqui pessoal, o lampadate casco, eu não me lembro de ter pego ele alguma outra vez, olha só, deixa o like aí pessoal, conto com vocês, e vai ser uma corridinha meio que level 8, pelo que eu vi na descrição do serviço, mini level Asian, vocês viram ali embaixo do capô, o 6 caneco, o carro tá tunado pessoal, tá turbinado, quem fez foi o Fra, 9996, é isso aí, acelera, é pra cá? Ah, acelera, é pra onde que eu tenho que ir? Beleza, meu parça, beleza, eu não gosto quando acontece isso comigo no começo, eu não gosto, eu não me sinto um palhaço mesmo quando acontece isso comigo galera, quando o troll face aparece, vamos nessa pessoal, o carrinho casco, olha só ali o 6 caneco embaixo do capô pessoal, Calma aí galera, calma aí, nossa, aqui vai dar uma aglomeração, aqui vai dar uma aglomeração, hein rapaziada, daquele jeito, aqui vai dar uma aglomeração aqui, véi, só por Deus, meu, quero chegar logo naquele tunilzinho em slowdown, Reseta Pega o modo fantasma Agora a gente passa aqui, ó A gente tá na Itália Boazinha estreita Aí, boa Nossa, mas que bagaceira, velho Que corrida bagaceira, velho Nossa, agora vem um parkour, mano, beleza Meu, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer quando a gente é com o Mini Cooper, né, com o Easy, que a gente vai passar naquele tunilzinho de slowdown, né Será que o slowdown vai ficar puxando pra cima, pessoal? Não tem nada a ver Ó, ai Pula Pula aqui Pula aqui, ó, o checkpoint ali no fundo ali, ó Ah, moleque Ah, moleque Saudade De um parkourzinho a pé Aí, boa, 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 boa Acelera, 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 acelera Já tô vendo o checkpoint do carro Nossa, mano, aqui vai ser um parkour monstro, hein Vai Tô na terceira posição É, agora que eu vou passar tudo Ih, caiu Opa, opa Acelera, filhão Acelera, hein Põe no 12 Chegou no driftão, mano Daquele jeito, mano Agora acho que vai começar o scoot-teste, mano Eu tô sentindo Eu tô achando que esse scoot-teste vai ser bom, mano Tô achando Isso aqui tá meio lembrando o panto, pessoal Derrapando mais que tudo Foi Pega o checkpoint, né Ah Tem que jogar o carro mais pra cima Agora pega Ah, moleque Pegou Pegou o checkpoint Nossa Não, ó O nível dessa corrida aqui tá um pouco alto mesmo Gostei, gostei Gostei Dessa corrida, hein, pessoal Ó Passa aqui Tem que encaixar nos tubos Ah Aqui vai ser difícil, mano Ou não, né Ou não, né Ok 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 Passa pra Opa Agora O que que eu tenho que fazer aqui Cadê o checkpoint, mano Na dúvida Eu vou pegar impulso Aê Boa 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 Só vem aqui pegar Esse checkpoint Ih, aqui é de ré, né Mano Teve Duas pessoas ali Que explodiram no mapa Explodiram muito no mapa Ah, ok Será que aqui tem que Dá pra virar já? Tem uma plataforma de nitro ali embaixo Pessoal Caraca Nitro é forte, mano É forte Agora a gente pega o checkpoint Deliberator Será que vai ter um espiralzinho Com o Deliberator também? Bom, galera Ó Ih, rapaz Olha só o que eu tô vendo lá no fundo Eu sabia que ia ter um espiralzinho, mano Eu já tava desconfiando Quando eu vi aquele túnel ali Eu falei Vixi Já era, papai Já era Já era, hein Nossa Vai ser um flip ainda com o Deliberator Tem que rolar um flipão desses Com o ônibus Pra ver se a gente consegue, velho Olha a galera aqui, ó Faço as apostas de vocês, pessoal De posição, hein Vixi Maria Agora vai ser difícil Vixi Eu acho que eu tenho que me jogar bem antes, pessoal É isso Ó Não, não, não Acho que Eu acho que o maluco passou, velho Não, caiu É isso, pô Tem que se jogar pra dentro do Nitro, gente Cair bem certinho no Nitro ali E já era, velho Agora chegou o level Azen de Monster Truck Ó É mais ou menos isso Olhando parece tão fácil Também tava achando mal fácil, velho Olhando a galera passar ali Ó, mas é É complicadinho, mano É complicadinho, velho O Monster Truck não tem essa mesma Agilidade Do que um outro Super Do que um Super, né No caso A não ser quando você é profissa assim Passa rapidão, mano Beleza, passei Aqui vai rolar Ai, ai Nossa, se eu tiver um Uma parte de troca Eu vou ficar muito triste, velho Só que não Acelera Boa, manos Boa Olha aqui o girinho Boa Agora começou Agora começou isso que o teste pra valer, pessoal Esquece Primeiro All Ride Passado com sucesso Não consegue, né Easy, easy Eu acho que agora com o Easy A gente fica até o final do serviço, pessoal Com o Easy, hein Eu acho que é até o final do serviço com o Easy Pra pegar aquele túnel de Slowdown Ok Ah, mano Tomava até minha água, velho Água com açúcar, pessoal Por isso que quando eu Bebo água com açúcar Eu passo, galera Que eu fico calmo Tá ligado? Minha avó que deu açúcar com açúcar Pra eu beber Aí, ó Poder da água, mano Água benta Água com açúcar Opa Opa Tô vendo a linha de chegada, pessoal Tô vendo a linha de chegada, ó Boa Boa, 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 boa Velho, já pensou esse Slowdown Esse túnel de Slowdown Tipo, jogar a gente Jogar a gente pra cima ainda, velho Eu quero ver, mano O que que acontece Tem Slowdown pra todos os cantos Boa Caraca, o medo Olha o túnelzinho ali, mano É, grandinho até Eu pensei que poderia ser até a menor Já pensou? Não dá pra pegar a linha de chegada ainda, velho Vixe Tô achando que é atral isso aí, hein Rapaziada Não é permitido veículos aqui Mano, olha isso daqui, pessoal Slowdown, velho A linha de chegada tá onde? Nossa, tá lá embaixo Tão vendo, gente? Tá muito baixo Ok, passa tranquilo E Pegamos a linha de chegada Legal, galera Foi um mini skill test, né Um mini trials Envolvendo O casco Era aquele carro antigo Que a gente começou o skill test Esse veículo aqui Olha o alien ali Olha a fotinho ali, pessoal Daquele maluco É o alien Ele tá em último É, bem feito, olha É bom ficar em último mesmo A gente pegou esse veículo aqui Mais antigo Deliberator O easy, né, pessoal O easy Monstrão É, beleza, galera Puxa, que eu apreia milhão Daquele jeito Mano, vai ter um caminho também Maluco Na corrida passada O objetivo mesmo Foi Foi aquele turno de slowdown Certo? Nossa, beleza Beleza Já tô sem minha asa aqui Ferrou tudo E agora o objetivo, gente Vai ser passar por alguns caminhos Trolls Com a Fórmula 1 Vai ter provavelmente Um Um ride flipante Não sei muito bem o que vai rolar, mano Vamos que vamos, hein Ih, agora ferrou Nossa, que louco Nossa, que da hora, velho Um ride no túnel Essa corrida vai ser muito mais louca Do que a corrida que a gente fez Antes com o easy, pessoal Vai ser muito mais louca, velho Olha isso aqui É muito nostálgico pra mim, velho Ó Ih Não sabia que tinha que fazer isso Vamos lá, galera Vamos lá, hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que seguir reto aqui, meu parça Ah Tem que ir na pontinha, mano Pelo menos agora eu já sei, né Errando o que a gente aprende Beleza Pô, mano Aí tá de sacanagem Boa Pegou no tranco aqui, velho Que isso Ah Vai ser difícil essa corridinha, mano Boa Tá Beleza, mano Deixa eu ver Ah, entendi Mano Tem que errar pra aprender o que tem que fazer, velho Não sabia o que era ali, velho Fazer a mínima ideia Ah, moleque Agora passei Finalmente Ufa Finalmente passei Percura o monstro de Fórmula 1, velho Não consegue, né Eu acho que já saquei já, velho Tem que fazer um slowdown ali, ó Basicamente é isso, ó Ó, e aí você pega o checkpoint Se ligou? Aê Boa Tem que fazer o slowdown ali Pô, slowdown Mega Diferenciado Esse slowdown que a gente fez Bora lá, hein, pessoal For Trollface me ajuda Olha quem tá na primeira posição, pessoal Olha aí Olha só quem tá em first É o trollface, velho É o trollface que tá na primeira posição, velho Tá explicado, mano Aí não dá, velho Aí é triste Aí é triste demais, mano O trollface tá em first, velho Ah, tem que jogar pra baixo Ah, tem que jogar pra baixo Acho que se eu colocar a primeira pessoa Um pouco mais fácil, talvez Ah, merda Trollface é um menino trollador Eu acho que eu não preciso colocar a primeira pessoa, eu acho É, não preciso não Pô Tava vacilando, velho E aqui Nossa Não, essa corrida aqui pra ser um repeteco tá muito difícil, velho Não é que é muito difícil Tá um... Tá um pouco chatinha, tá ligado? Tem uns obstáculos um pouco chatos aqui Ótimo, ótimo Agora é só cair Oba 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 Será que tem como chegar ainda numa posição Mais interessante? O trollface está dois minutos na minha frente, velho Quero muito passar o trollface, pessoal Muito mesmo O trollface é o meu próximo Próximo alvo, pessoal Meu alvo Meu alvo é o trollface, pessoal Brigando aí pra tentar Pegar a posição do trollface Vamos nessa, vamos nessa Sobe Sobe Pô, legal, mano Hoje é uma corridinha um pouco mais light Pra vocês adiante, né Nesse episódio Corrida de antes foi um pouco mais suave Essa daqui um pouco mais elaborada e tal Eu vou já pegar o checkpoint ali Boa, pega o checkpoint Ok, cadê o trollface? Cadê o trollface? Eu acho que já está quase acabando, hein, pessoal É, ó Mega rampinha finale Calma lá Aqui tem uns degrauzinhos Eu acho que no final, pessoal Na mega Olha só O trollface terminou, mano Pô, galera Hoje é, mano Esse RPT eco aqui Sem chance mesmo, né, pessoal? O trollface fez eu terminar em quarto, velho Opa O trollface, mano Ó, o trollface estava jogando Era impossível mesmo, pessoal Se era trollface jogando Impossível, né, pessoal? Impossível competir com o trollface Tá, vamos ver Geralmente Esses treinadores Eles deixam mais pro final O obstáculo mais zica Tá ligado? Mas antes eu me entendo, velho Clã, eu me tem demais antes O que? Nossa senhora, velho O que que é isso? Boa É maldição do trollface, né? O trollface me ferrou muito, mano Ele tá jogando comigo Esse espilantra Boa E vamos que vamos, pessoal Tô vendo a linha de chegada Será que eu vou chegar em quarto? Tem como pegar ainda A posição do meninão ali Ihhh Rapaz Olha o maluco mandando Ixi, quem que tá aqui? Ó o Roger Ó o Roger Agora ele Agora ele se redimiu Roger Vamos dar uns cavalinhos de pau aqui, ó Boladão Mano, eu tinha um carrinho de Fórmula 1 É... De controle remoto Era do meu irmão Era meu e do meu irmão Nossa A gente mandava tanto cavalinho de pau Na sala de casa, velho Carrinho de Fórmula 1 Nossa, nostálgico, hein, pessoal? Nostálgico demais Roger Quer terminar, mano? Vou pegar a tua posição, filho Não vou ficar em quarto, não Não esquece Nossa Passando ali na trilhinha De cones no final Muito louco, hein? Bom, galera Deixa o likeão aí Episódio de hoje Focado no parkour Com o Izi E também agora com a Fórmula 1 Espero que vocês tenham gostado Deixa o likeão Novamente O ET Tá na última posição O Troféi se apareceu nesse episódio E o ET Só se lascou Antes E se lascou agora também, ó Na última posição É isso, pessoal Uma agressão aqui do Lipão Até a próxima e fui Tchau, tchau 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 Tchau